Flores, cores, perfume Comecei a sentir um cheirinho no ar, cheiro bom e não era de bombom No dia seguinte, continuei a sentir aquele cheiro que me intrigava Achei que era o bolo que minha mãe fez Não, não era, bolo acabou e cheirinho continuou Caminhando na rua, percebi que nas plantas tinha aparecido diversas flores Cada uma é mais bonita que a outra Flores amarelas são tão belas Flores azuis tão linda quanto o céu Flores vermelhas, tão vermelha e tão bela quanto o giz de cera que pintei meu coração Tinha flor rosa Roxa Branca de montão Cheguei em casa, contei o que vi para minha mamãe Ela me disse que isso acontece quando é primavera Na primavera surgem muitas flores, cores e perfume Que coisa linda Ei, espere aí Cores, flores, perfume Descobri Então, esse cheiro que me persegue São das flores do jardim Descobri Enfim Então, esse que eu faço